Olá, Diálogos Qual Caminho Seguir, tratando esta semana sobre a Fratelli Tutti, todos somos irmãos, a partir da reflexão do Papa Francisco. Nós temos aqui Eduardo Brasileiro, que tem nos ajudado nesta semana nas nossas reflexões, e hoje nós queremos tratar com o Eduardo e falar com ele, escutar e dialogar o princípio da esperança. É o humano universal, é o irmão entre irmãos. Como é que a gente pode destacar, Eduardo, esse conceito, essa ideia, a partir da Fratelli Tutti? Padre Mauro, nós temos uma experiência enquanto povo de Deus, que nas nossas comunidades nos chamamos de irmãos e irmãs. Mas a experiência entre irmãos e irmãs é muito circunscrita ao nosso espaço de fé. Nós não olhamos a humanidade como uma irmã, a irmã humanidade. O nosso desafio de construção de um mundo melhor passa em percebermos que todos somos irmãos, e isso é uma forma de construir uma nova forma de ver. Eu vejo a realidade de um outro lugar, que é o lugar da esperança, do cuidado entre todos. Então exige isso uma ética do cuidado. Ou salvamos a todos, ou todos nós colapsaremos, todos nós morreremos nesse sistema. A Fratelli Tutti, ela pega a esperança como uma forma de vamos preparar o século XXII, ou não teremos século XXII. Morreremos aqui, nas pairagens dos próximos décadas, é como nós vemos aí com a pandemia da Covid-19. Sermos irmãos exige um imperativo ético, que é o cuidado. E o cuidado vai exigir com que a gente perceba mais a nossa volta às dores. Falava em alguns encontros anteriores sobre essa dimensão do cuidado, da percepção do outro, e sermos atravessados por essas realidades à nossa volta. Sermos irmãos vai exigir com que, atravessados pelos outros, abracemos as suas causas, as suas lutas, o seu cuidado comum. O mundo econômico que nós vivemos categoriza a gente em consumo, em competição e em acumulação. É necessário que a gente pense de uma outra forma, o Papa nos convida. Cooperação, compartilhamento e a alegria. A alegria é uma dimensão fundamental como forma de medirmos se um povo é feliz no seu país. Não o PIB, que é o produto interno bruto, que é a riqueza acumulada. Riqueza acumulada é essa que fica na mão de poucos, enquanto a miséria fica partilhada entre o povo. Ou seja, compartilhar, vivermos alegria, é uma forma de falarmos, somos irmãos. Nós temos uma família comum que é a Mãe Terra. E assim nós vamos, inclusive, adiar esse fim do mundo. Adiar o fim do mundo é a forma de nós construirmos um novo mundo por vir que exige a irmandade como uma forma de política e de economia, de escultura e de relação entre os outros à nossa volta. Eu acho que uma coisa que precisa ser dimensionada nesse desafio é Se nós temos um mundo em colapso, qual é as dores à minha volta que eu preciso curar? Há dores coletivas que às vezes a gente acha que são dores individuais. Hoje nós temos um mundo atravessado pela depressão, pelo endividamento, pelo alcoolismo, por diversos problemas que as famílias vivem. Mas nós não percebemos que essas dores devem ser curadas coletivamente. A partilha, a escuta, são instrumentos revolucionários. Que a partir disso eu resolvo cuidar do outro à minha volta. É a economia que sempre viveu no nosso planeta que foi a economia da partilha e do cuidado. Hoje nós cada vez mais levantamos os muros e escutamos menos à nossa volta. E as redes sociais nos dão a dimensão de que tudo à nossa volta está bem, porque é o que eu vejo na minha bolha. E na verdade as dores se alastram. Então é superar as redes e ir nas nossas periferias existenciais, como nos pede o Papa Francisco. Percebemos as dores à nossa volta e fazermos uma cura coletiva como um exercício de esperança e irmandade. É preciso abrir o nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos e nossos olhos para perceber o que está ao nosso redor. E ao nosso redor tem nossos irmãos. E eles precisam de cuidado. Você é o cuidador do seu irmão. Fique com Deus. Amanhã tem mais. Tchau.